Que a pandemia chegou e assustou todo mundo, foi um momento de muita mudança, de muita insegurança para muitas pessoas, muita incerteza, porque a gente nunca vivenciou isso e foi um momento de segurança safado. Quando estourou a pandemia, quando aconteceu tudo que aconteceu, eu participo de um grupo de artesãs aqui de Campo Grande, no WhatsApp, e assim, foi imediato. Aconteceu o isolamento, fechou tudo, parou tudo. Várias delas saíram do grupo e falaram, olha, não vou mais trabalhar com artesanato, não vou mais trabalhar com discurso, porque não vai vender. E eu comecei a ficar desesperada vendo aquilo, porque eu falei, gente, esse povo tá doido, não pode, porque agora a gente tem que trabalhar mais, né? E aí foi nesse momento que a gente mergulhou de cabeça no mundo virtual, mergulhou de cabeça na divulgação dos nossos trabalhos, e aí aumentou consideravelmente as nossas vendas. E nesse período também, a gente também tinha aumentado o valor das peças, né amor? Então assim, era um trabalho que tava mais caro, não foi por causa da pandemia não, foi bem coincidência na época que a gente trocou o valor e explorou tudo isso. Era um trabalho que tava mais caro, só que as pessoas estavam comprando mais. Eu tive que negar alguns pedidos, porque eu não tinha como atender todo mundo. Entende? Será que talvez, se parar, se bloquear, se deixar esse medo tomar conta de você, talvez isso seja uma oportunidade, seja o seu medo te afastando da oportunidade de ganhar dinheiro de verdade, de vender mais. A crise é o momento em que as pessoas vão mudar de... Vamos dizer que vai haver a dança das cadeiras, entendeu? É na crise que a dança das cadeiras acontece. Por quê? Porque quem tá lá no topo, né, se tiver muito confortável, se vacilar, vai descer. E quem tá procurando um lugar ao sol, é em meio à crise que vai subir, entendeu? Na crise acontece uma rotação muito grande, e aí depois as coisas estabilizam, estabilizam, né, a crise passa e as coisas continuam normal até a próxima crise. E agora, essa crise foi ocasionada por uma pandemia. Mas a gente sempre tem crise. Eu acho que eu não lembro, depois que eu nasci, eu não lembro de um momento que as pessoas não falaram que o Brasil não tava em crise, entendeu? O Brasil sempre esteve em crise. E toda crise forte é um momento de oportunidade, é um momento de realocação, é um momento em que a dança das cadeiras vai acontecer, né? Falando de forma que dê pra entender melhor, né? Mas a crise é um grande momento, sabe? A crise é um momento de oportunidade, de fato, sabe? É um momento que a gente tem que olhar com os olhos de esperança, na verdade. Sim. Por mais que seja uma situação complicada, por mais que seja uma situação de bastante dor e sofrimento pra muitas pessoas, sabe? A gente tem que procurar tirar o melhor das coisas que acontecem. E no caso dessa crise, ela também trouxe oportunidade, sabe? Sim. A gente tem que focar no que a gente tem controle, né? A gente, infelizmente, não tem muito controle sobre a pandemia em si. A gente tem o fato de ficar em casa, se cuidar e tudo mais, proteger quem a gente ama. Mas, de uma forma geral, se eu pudesse, eu pararia hoje tudo isso. Mas a gente não pode. Mas no momento de pandemia, o artesanato se tornou algo muito valorizado. Então, esse é o momento. Esse é o momento de você ter renda trabalhando na sua casa. Seja você que deseja como renda extra, como renda principal, não sei. Você foca no que você tem controle. Encare os momentos de pandemia como uma oportunidade de fazer as coisas darem certo. É a oportunidade de você estar agora estudando, se aperfeiçoando, se aprimorando, buscando conhecimento, buscando diferencial e fazendo acontecer. Eu estava pesquisando uma reportagem e eu vi uma reportagem na ASN. Tem um link aqui, eu posso deixar para vocês depois. É a Agência Sebrae. Falando sobre o artesanato na pandemia. Esse mercado tem a peculiaridade muito forte. A proximidade na relação entre clientes e artesãos, o contato direto com o artista e com a obra, são fundamentais e fazem com que o setor tenha características bastante específicas. Isso significa que por ser um trabalho tão pessoal, tão único, as pessoas buscam mais ele, inclusive em época de pandemia. Então, gente, é muito grandioso essa oportunidade que vocês estão deixando passar por medo. Por medo. Então, assim, não deixem essa oportunidade escapar entre as mãos de vocês. Agora é a oportunidade de estudar. Agora é a oportunidade de se especializar. Agora é a oportunidade de buscar, fazer e ganhar dinheiro com o que você ama na sua casa. É que existe uma crença muito forte de que a gente só consegue ter sucesso quando a gente tem um comércio físico. E eu falo para vocês que, em especial, em períodos de pandemia, não é bem assim que funcionam as coisas. Eu sempre falo na internet, para vocês venderem na internet. E eu entendo que existe essa crença, esse bloqueio com a internet. Então, antes, existe uma falsa ideia de que ter um comércio físico é o que vai te fazer ser uma grande empresária ou fazer você uma pessoa bem-sucedida, uma artesã bem-sucedida. Tanto que eu vejo muitas meninas alugando locais para sair da sua casa e trabalhar. Se esse é o seu sonho, se você quer isso, tudo bem. Só que isso tem muitos pontos que podem ter negativos agora em época de pandemia. E essa crença pode te parar em vários aspectos. Porque você acredita que você tem que ter um ponto físico para ganhar dinheiro. E aí você acredita que, por conta disso e agora, por conta da pandemia, você não vai poder abrir um ponto físico. E aí você não faz nada, não se movimenta e não se reinventa. Gente, ter um comércio físico hoje é algo que está trazendo um pouco de complicação. E estar vendendo aqui na sua casa, na internet, é algo muito mais seguro. É muito mais seguro. Porque assim, a gente pensa o seguinte, ter um ponto comercial físico, uma loja, tipo, fora da sua casa, por exemplo. O primeiro ponto negativo, vamos dizer assim, é a questão da segurança. A venda online, ela é muito mais segura. Isso é fato. Você está na sua casa, você divulga na internet e vende para muitas pessoas. Ali, sem contato nenhum com ninguém. O segundo ponto é que os comércios físicos hoje estão sofrendo muito. Por quê? Abre, fica tudo normal, aí o município manda fechar, teste de comércio, fica um tempo parado, volta, vai, volta. Os comerciantes não estão conseguindo escalar os negócios. E as pessoas que trabalham com esses comerciantes também estão sendo prejudicadas. São os CLT, os carteira assinada. Por quê? Porque, às vezes, está perdendo emprego ali por conta dessa instabilidade. E o outro ponto é que a rua mais movimentada do mundo é a internet. Quantos milhões, bilhões de pessoas tem aí na internet? E aí, você deixa de divulgar, você deixa de apresentar o seu trabalho por conta dessa crença limitante. Você deixa, muitas vezes, de começar no ramo do artesanato por conta dessa crença limitante que não é verdadeira. Por conta dessa falsa ideia que não é verdadeira. Esse é um ponto que eu quis trazer para vocês. Porque eu já vi muita gente falar para mim que, ah, para eu conseguir ter um negócio de sucesso, ser um artesano de sucesso, eu vou ter que ter uma loja. E não é bem assim que funciona. O primeiro passo é você entender que a pandemia é uma oportunidade para você se reinventar. Se você está aí agora, pensando em não começar por medo, se você ainda não modela nada, não faz o biscuit, mas está com medo, está com receio, entenda que você tem a oportunidade de estar na sua casa, no conforto do seu lar, estudando, se aperfeiçoando, buscando, e fazendo, e acontecendo. Não é uma pílula mágica, não é nada disso, mas é trabalho, é estudo, é dedicação. E você tem a oportunidade de começar um negócio do zero na sua casa. Esse momento de estar em casa, a pandemia em si, é uma oportunidade para você que precisa ganhar dinheiro trabalhando em casa. E por que não com biscuit, com artesanato? Que é algo que é muito rentável. Se vocês pararem para analisar o Instagram dos artistas mais antigos, eu vou dizer assim, que trabalham com esculturas personalizadas em biscuit, as agendas deles estão cheias. Estão cheias. Eu recebo direct todo dia. Eu nem dou conta de responder a todo mundo me pedindo orçamento, querendo conversar e pedindo peça e querendo encomenda e querendo encomenda. O artesanato não parou no momento da pandemia. O artesanato não parou no momento da pandemia. Carol, você vive só de biscuit? Exclusivamente tudo. Só do biscuit. Sim, sim. Então, assim, gente, as pessoas não deixam de comprar o artesanato. As pessoas não deixam de comprar. Isso é uma lenda, é uma ilusão. Pelo contrário. Eu vi muito favoritismo aí. Muitas pessoas buscando sempre dar privilégio e preferência para as artesãs, para os artesãos que estão em casa, para as pessoas que fazem o trabalho manual, que têm esse contato direto ali com o cliente, sabe? Então, vocês já pararam para analisar que vocês podem estar deixando uma oportunidade muito grande passar na frente de vocês? E não é só a oportunidade de ganhar o dinheiro em si, sabe? É fazer o que a gente ama, porque é muito gostoso. Quem já modela aí, pode mandar no chat para o pessoal que ainda não modela. É muito relaxante ficar modelando. A gente quer ficar ali um dia inteiro, deixar. Hoje eu estava conversando com a Ivani na live. Ela falou que se ela pudesse, ela nem fazia almoço, nem limpava a casa. Ela ficava só modelando, sabe? É muito gostoso. Nós podemos estar seguras. A gente pode trabalhar de pijama, se a gente quiser. Quando está essas friacas, esses frios que está do jeito que está doido aí o tempo, eu trabalho embrulhada numa coberta. Se eu quiser dormir até mais tarde, eu durmo. Eu compenso meus horários depois, eu faço os meus horários. Então, assim, eu posso estar perto do Luiz, eu posso estar em casa confortável, perto dos meus cachorrinhos, que eu sou mamãe de pet. Então, são vários pontos positivos. Para você que é mãe, que tem seus filhos pequenos, que estão em casa agora, é a oportunidade de você estar perto deles, de você acompanhar o crescimento deles. Se você quiser, sei lá, tipo, juntar um dinheiro para fazer alguma coisa muito especial, comprar algo. É muito a oportunidade que você deixa passar aí na sua frente por medo, por receio, por bloqueio. Achando que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, não vai vender. Ledo engano.